Três pessoas foram presas em um laboratório de refino de drogas em Igarapé, na região metropolitana. O local também funcionava como um centro de distribuição para diversos traficantes da região. Foram várias semanas de investigação, até que a polícia chegou ao endereço onde funcionava uma mini fábrica para refinar drogas. Aí na mesa estão três barras de pasta base de cocaína, pinos cheios já prontos para venda, uma barra bruta de craque e buchas de maconha. O maquinário também foi apreendido, alicate, liquidificador e até uma prensa hidráulica. O rapaz responsável pelo refino das drogas foi preso enquanto trabalhava. Ele era uma espécie de prestador de serviço para vários traficantes e só usava o imóvel para isso. Tinha até horário fixo para executar o negócio. O cidadão lá falou que utilizava a residência só durante o dia. À noite ele deixava o local que, segundo ele, não dormia em casa bombada. A polícia descobriu que a casa foi alugada em setembro do ano passado. Desde então funcionava como laboratório para refino de drogas e atendia traficantes de pelo menos três cidades da região metropolitana. São Joaquim de Bicas, Igarapé e Betim. Um desses clientes estava no imóvel quando a polícia fez a operação. Ele e o sobrinho chegaram neste carro e também foram presos. Os traficantes deixavam as drogas lá brutas para ele. Ele fazia o refino, depois fazia a dolagem. E o próprio traficante entrava em contato com ele e pegava essa droga para ser feita a distribuição. Duas pistolas 9mm, balanças, dinheiro e cadernos com anotações do tráfico foram recolhidos. Os celulares apreendidos com suspeitos podem ajudar a polícia a chegar até outros envolvidos no crime.